O patrão ideal é aquele que te compreende. O cara tem que olhar pra você e falar Você tá bem? Você tá legal? Quer ir pra casa? Pô, em meio da semana. Me oferecer a casa de praia dele, que aliás é uma bela casa. Tipo um ser humano, sabe? Esse negócio de trabalhar seis horas por dia é um absurdo. Nem tudo pode ser como você sonha, mas o leite já pode. O gosto do leite fresco com a praticidade do longa vida. Chegou Parmalat Natura Premium. O leite perfeito.